Olá, muito boa noite. Durou precisamente 8 horas e 15 minutos, mais uma hora de intervalo, julgamento da apelação do ex-presidente Lula aqui no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na capital gaúcha. Com o voto de 3 desembargadores, foi mantida a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro da sentença proferida em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro em 2017. Mas a pena foi ampliada de 9 para 12 anos e um mês de prisão em regime fechado. Para analisar tudo isso, o resultado, todos os julgamentos, possíveis desdobramentos da decisão, recebemos os nossos convidados aqui no estúdio. Estão aqui conosco o advogado eleitoral Augusto Maier dos Santos, também o advogado constitucionalista Sérgio Borja e os especialistas da área criminal Mateus Marques e também Vanessa Chiari Gonçalves. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVEI, você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, o seu comentário sobre o julgamento, nós traremos aqui para os nossos convidados. Comente também pelo Facebook, onde há transmissão ao vivo. Muito boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu inicio, não à toa estamos nessa ordem aqui, eu já inicio com o nosso advogado eleitoral perguntando o impacto, então, deste resultado, de 3 a 0 pela condenação. Eu já inicio perguntando a respeito do futuro do ex-presidente Lula nas eleições, mas inicialmente o seu comentário inicial sobre esse resultado. Boa noite. Boa noite, Lívia. E aos colegas aqui também. Olha, levando-se em conta a jurisprudência fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, quando uma determinada pessoa tem contra si uma decisão proferida por um órgão colegiado, tal e qual como a oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região, sob a dicção da lei complementar 135 barra 10, comumente referida como lei da ficha limpa ou da ficha suja, esta pessoa, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do acórdão do tribunal, fica inelegível. Por quê? Porque o Congresso Nacional quis assim. Em 2009, 2010, o Congresso legislou em torno desta matéria, a lei foi aprovada, publicada, está em vigor. Portanto, aquele que tem uma decisão contra si, proferida por órgão colegiado, em matéria criminal, sobretudo quando o delito é lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores ou direitos, fica inelegível. Questionou-se no Supremo Tribunal Federal e, de maneira muito intensa, no Tribunal Superior Eleitoral, se aquele que foi condenado, ainda que recorrendo da decisão, não teria sob si um dispositivo legal inconstitucional, porque ele teria o direito de recorrer, mas estaria inelegível. E o Supremo e o TSE entenderam que não, fica inelegível. Portanto, isto tem um componente que me parece, do ponto de vista legal, bem claro, é o Estado Democrático de Direito. A lei determina que quem tem a condenação por órgão colegiado está inelegível. Consequentemente, está impedido de disputar qualquer eleição no território nacional. Há uma farta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral com relação a isso. É bem provável que essa matéria só deságue junto à Justiça Eleitoral, que é o foro competente para apreciar esse assunto, entre final de julho e início de agosto, que é o período no qual realizam-se as convenções e são encaminhados os documentos pertinentes para que se formatize ali o registro da candidatura. E lá no TSE, com o sorteio de um relator ou relatora, é que haverá um debate em torno desse assunto. Todavia, é importante que o telespectador da TVE saiba que isso é um assunto de direito, é um assunto atrelado a um acórdão que, pelo que se percebeu hoje, facilmente vai ultrapassar 700 páginas. Portanto, é uma matéria densa. Todos que acompanharam o julgamento perceberam votos bem fundamentados, com profundidade, didáticos, não é? De uma transparência avassaladora porque foi transmitido pela internet, por rede social, para o rádio, para a televisão. Então, Lilian, do ponto de vista eleitoral, a matéria consta já dirimida pelo TSE, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente embargo infringente, ou seja, aquela divergência que propiciasse um reexame da matéria. E nós, estando em janeiro, ainda é longe para se discutir isso. Muito provavelmente, pela característica do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é um tribunal célere, a oposição desses embargos declaratórios não vai ultrapassar o primeiro trimestre. Muito provavelmente, no período do registro, quando houver a convenção e o encaminhamento dos documentos, os recursos advindos das condenações hoje proferidas estarão sendo encaminhados aos tribunais superiores, certo? É possível obstar isso remotamente? Remotamente. Por quê? Porque a decisão foi unânime. É um acordo, um proferido por um órgão colegiado. E as decisões mais recentes e as mais antigas são uníssonas, dizendo que se não houver um provimento intermediário, portanto precário, que estabeleça a suspensão desta decisão que reflete na inelegibilidade, o candidato está inelegível. Perfeito. Só discordo de um ponto aí, que é muito cedo pra gente discutir isso, porque o ano certamente... Não, é cedo pra discutir os registros. Não, eu queria fazer uma brincadeira, porque o ano, a gente já sabe que agora vem o carnaval e aí já é março, e aí já é abril e pum, já chegou a eleição. Mas, enfim, vamos seguir com a Vanessa aqui a respeito, então, desse placar, desse resultado aí de 3 a 0. Qual foi a tua impressão aí desse longo julgamento? Iniciou pontualmente 8h30 da manhã e teve aí... O voto mais longo aí foi do primeiro desembargador, né? Qual é a tua análise? Foi um julgamento técnico na tua opinião? Qual é a tua opinião a respeito? Eu penso que houve um esforço dos desembargadores pra que houvesse uma sustentação, né, nessa decisão. Até em virtude das inúmeras críticas que o meio jurídico fez a sentença do Sérgio Moro. Então, até por uma questão de resguardo, se nota uma preocupação bastante forte dos desembargadores em serem convincentes nesse resumo de voto, né, que eles apresentaram hoje pra gente. Não foi o voto em si, a gente tem que ler depois o acordo, mas esse resumo, em alguns momentos eles iam resumindo, né, algumas ideias, enfim, diziam que tinham argumentado em tal sentido, trabalhado com tais provas, mas nem tudo foi lido, né, na íntegra ali pra que a gente pudesse observar. O que que eu observei então? Eu observei uma preocupação muito forte em resgatar uma espécie de credibilidade do poder judiciário. Em virtude das críticas que o Sérgio Moro recebeu, eles tentaram de alguma forma resgatar isso fazendo uma fundamentação, sim, didática, pra que as pessoas comuns pudessem entender o que estava sendo feito e eles pudessem ser suficientemente convincentes. A outra coisa que eu observei é que houve uma espécie de acordo entre os desembargadores pra que houvesse unanimidade, né, porque no momento em que há unanimidade, eu afasto a possibilidade de um recurso específico, que são os embargos infringentes. Então, agora o que nós temos, possibilidade de embargos de declaração, que é pra que eles próprios esclareçam alguma obscuridade na sentença e depois os recursos pros tribunais superiores, né. E um outro aspecto que me chamou atenção, depois da questão da prova, acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir melhor aqui, né, eu ainda não estou convencida da prova, preciso dizer, né, antecipadamente. Por mais que compreenda que houve um esforço dos desembargadores nesse sentido. Então, e uma preocupação em que o julgamento fosse unânime. E foi unânime, inclusive, não apenas no mérito, né, e eu tenho questionamentos em relação a isso, mas em relação à pena. O que me causou um certo estranhamento. Até porque eu sou professora justamente de dosimetria de pena, né. E eles aplicaram a pena do crime de corrupção, a pena base, em sete anos. Só que sete anos é o termo médio, segundo a regra do Código de Processo Penal, ou seja, o máximo que a pena na primeira fase do cálculo pode chegar. Existem regras no Código Penal específicas pra guiarem o juiz no momento do cálculo da pena. Então, na primeira fase do cálculo, a pena não poderia, no caso da corrupção, ultrapassar sete anos. Eles estabeleceram, portanto, no máximo sete anos. Só que eles consideraram quatro circunstâncias negativas e nós temos que considerar oito circunstâncias, incluindo a primariedade do presidente Lula, que é indiscutível. Em suma, essa pena, com quatro circunstâncias desfavoráveis e sendo o ex-presidente Lula primário, jamais poderia ter sido aplicada no máximo na primeira fase, que são sete anos. Então, já existe aí um descumprimento de lei federal, que é o Código Penal, dando em sejo a recurso ao STJ. Perfeito. Boa noite de bancada. Boa noite aos telespectadores da TVE. Eu assisti quase todo o julgamento e pude perceber uma situação que me trouxe, primeiro, bastante satisfação, que é ver a experiência dos desembargadores julgando o tema, conhecendo o tema, conhecendo as provas pelas quais eles estavam submetendo, não só o ex-presidente, mas também tinham as pessoas ali que eram do público geral, que não tinham as mesmas garantias que o ex-presidente tinha. E, mesmo assim, foram levados e taxados como garantidores de direitos e isso prevaleceu de uma forma muito satisfatória, esse tipo de julgamento. A segunda questão, e eu já discordo da Vanessa, quando ela disse que houve uma espécie de acordo, acordão entre os desembargadores, quando todos eles decidiram para não encaminhar para os infringentes, para que não fosse encaminhado para os infringentes. Eu acho que é preciso respeitar o TRF4 no sentido de que cada um dos desembargadores pensa de uma forma. Tanto que o último desembargador que relatou e que votou o processo acabou votando, de uma forma diversa, condenações anteriormente feitas pelo juiz de primeiro grau, apostando nesse sentido em absolvições. Portanto, aqui é necessário que nós reforcemos um princípio constitucional da independência do julgador, onde ele tem capacidade, sim, de divergir dos seus colegas. E isso ainda me traz mais admiração pelo TRF e por essa bancada de julgadores da oitava turma. O que me mostra preocupação está exatamente no sentido da aplicação da pena, ou das penas nesse sentido. Da majoração delas, e é preciso daí, sim, conhecer o acordo, conhecer a decisão para poder saber exatamente de onde foi tirado esse tipo de conclusão para poder se chegar aos 12 anos e um mês do presidente Lula. E, a partir daí, tentar entender que tipo de aspecto eles se pautaram para poder se basear e poder lastrear nesse contexto de 12 anos e chegar nesse contexto de 12 anos. Para que, aí sim, havendo possibilidades em graus de recurso, se faça aí, sim, as ponderações que sejam necessárias. Mas a minha impressão inicial que fica é de que, sim, o TRF está muito bem preparado e que sirva de exemplo para outros tribunais, aqui mesmo do Rio Grande do Sul, em que julgam de forma tão desproporcional e tão díspare como têm sido os julgamentos de outros tribunais. Perfeito. Não sei se a Vanessa vai querer responder, mas eu preciso inserir antes no debate aqui o advogado constitucionalista Sérgio Borja. Quais são as suas impressões, então, a tua análise? Eu acho que o dia histórico para o Brasil, dia 24 de janeiro de 2018, é um dia histórico porque o direito... A gente fala Estado Democrático de Direito. Estado Democrático porque Político, de Direito porque Jurídico. O Jurídico, o Estado Democrático de Direito, da Democracia, a democracia política tem que sofrer uma contenção jurídica. É como se fosse esse copo aqui, que nós temos o líquido, e a política, ela tem a contextura da água ou do ar. Ela, pelo poder, procura ocupar todo o espaço, mas tem que ter a contenção do copo, do jurídico, para ter essa contenção e ser Estado Democrático de Direito. Nós não tínhamos isso. Nós estamos com um problema de falta de contenção do político por uma dissolvência constitucional, que é exatamente o presidencialismo de coalizão. Hoje se inaugurou a fase jurídica do país. As instituições realmente estão funcionando. Então, o que eu vejo isso? Não vejo com uma forma partidária, uma forma partidária, a leitura maior das pessoas é equivocada e miúpe, porque não é uma forma partidária a leitura. Nós começamos a ter o primeiro julgamento do primeiro, primeira ala que sistematicamente, sistemicamente ocupou o poder com corrupção. E nós temos um presidente da República, um presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e um presidente do Senado acusados e que sofreriam um processo de impeachment, não fosse o poder da maioria política, que diz em comprada, as emendas todas, que esse é o bloqueio político, que não deixa o jurídico se efetivar. Porque as acusações, logo que se eles perderem, os caras de perderem a blindagem dos mais iguais, entre os iguais que são a partidocracia, que vinge hoje, que é um sistema de compadril, um sistema do quem indica, que ocupa, loteia o Estado Nacional com esses, né? Então, o problema da prova foi muito bem... Nossa, alguém de vocês... Eu não conhecia, eu sou do meio jurídico, fui professor 35 anos, sou do meio jurídico, mas eu não conhecia pessoalmente nem o doutor Gebran, nem o doutor Laux, nem o doutor Paulsen. O rosto. Agora, o Lula eu conheço há mais de 20, 25 anos. E o Moro eu comecei a conhecer a partir do momento que ele conseguiu a judicião. Quer dizer, o jurídico não tem, não dá entrevista, o jurídico não tem uma postura, sabe, de colocar suas ideias e demonstrar a prova, né? E agora, aqui, nesse julgamento público, conseguiu se efetivar. Por isso, até a leitura que a senhora perguntou, daquele terceiro desembargador, o último, que proferiu um voto didático, didático, não utilizando o juridiquês, mas utilizando a linguagem singela, a linguagem humilde, a linguagem simples para que o povo das ruas conseguisse entender o jurídico. Porque o político já nasceu há milênios, milênios que o homem faz política. Mas a civilização é que construiu o jurídico e o jurídico é para conter essa textura de líquido ou do ar, que é a conquista do poder. E que não vê limite, às vezes, nem na Constituição mais, porque a prova que a senhora criticou, né, do problema e que a senhora quer discutir, a prova já está feita em 20, 20 e poucos processos julgados. É uma quadrilha sistêmica instalada no poder e que foi feita a prova e que tem mais quadrilheiros soltos ocupando nessa República e o povo está de olho disso e nós temos que ter condições de não reverter esse processo, de dar força ao Ministério Público e aos juízes para que todos os quadrilheiros de todos os partidos compareçam às barras da justiça. Bom, eu peço a Vanessa, então, além de responder o Sérgio, já responda o Matheus Marques sobre a divergência. Em relação ao Matheus, o que acontece? Nós sabemos, e todos nós sabemos, e pela primeira vez, né, foi permitido pelos desembargadores o que eu achei interessante do ponto de vista da transparência, que nós pudéssemos assistir, tá? É esse julgamento algo que não é comum, tá? Então, assim, existe sim uma expectativa e uma pressão muito grande. Nós não podemos, assim, imaginar que foi para eles julgar este caso a mesma coisa que costuma ser em casos comuns, porque existem repercussões, né? Então, assim, a pressão a que eles foram submetidos me parece bastante evidente. Claro que são desembargadores experientes, né? Evidente, não temos dúvida disso. Leandro Paulson mesmo é uma referência na área de direito tributário. Embora não seja um criminalista, ele é uma referência nacional na área de direito tributário. Agora, o que me parece é que, quando eu me referi a acordo, não disse que eles fizeram antes um acordo, mas resolveram convergir ali, se foi no momento, né? Isso não tem como afirmar, mas, assim, resolveram convergir para evitar maiores polêmicas. A sensação de telespectador, isso só eles sabem, tá? Que eu fiquei, foi essa, tá? De que houve uma preocupação em não ficar divergindo por coisas menores, como, por exemplo, a questão da dosimetria que está contrária à decisão dos tribunais superiores. Eles têm regras e são regras que devem ser do conhecimento de todos, né? Que trabalham com dosimetria. A consultoria, o advogado já vai aceitar o advogado do presidente para fazer esse recurso. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Quanto à questão da corrupção, acho que é importante dizer isso até para o telespectador compreender. Nenhum brasileiro em sã consciência defende obras superfaturadas, esquemas de corrupção nem nada disso, né? Porque isso fragiliza o nosso Estado Democrático de Direito, desvia dinheiro que poderia ser utilizado em outras áreas sociais, evidente, né? Agora, num Estado Democrático de Direito, nós precisamos, para condenar um cidadão, provas bastante contundentes. E o que acontece? Desde o início desse processo, até por envolver pessoas muito importantes, de grande visibilidade, nós tivemos a mídia presente de uma forma bastante ostensiva. O que é positivo por um lado, porque a gente pode acompanhar os acontecimentos, mas por outro, pode gerar, digamos que, pré-julgamentos que nós acabamos internalizando. Por exemplo, aquele famoso PowerPoint do procurador Dallagnol, colocando o Lula como centro. Me pareceu, o Sérgio Moro não fez isso. O Sérgio Moro foi cuidadoso, no sentido de não colocar o ex-presidente como se fosse chefe de quadrilha. Mas me parece que houve uma tentativa de dar ao presidente Lula um protagonismo no julgamento de hoje, algo que eu não vi na sentença do Sérgio Moro. Então, me parece que até foi mais dura a decisão hoje do que a própria sentença do Sérgio Moro nesse aspecto. Eu só trouxe aqui, porque foi algo que foi mencionado por um dos desembargadores, acho que foi o relator, e aí eu resolvi lá extrair da sentença do Sérgio Moro, que eu tinha estudado a fundo. O item 743 da sentença, que está disponível na internet para todo mundo ver, consta um seguinte diálogo do Pedro Correia, que era deputado do PP. Ministério Público Federal pergunta, o senhor tem conhecimento se as outras diretorias da Petrobras, a diretoria de serviços e a diretoria internacional foram destinadas a algum outro partido? Resposta, todos tinham sido destinados sim, a diretoria de serviços do doutor Renato Duque foi destinada ao PT. A diretoria internacional, antes, nós tínhamos participado, ainda no governo Fernando Henrique, da indicação do ex-senador Delcídio do Amaral na diretoria de gás e óleo, foi o PMDB quem indicou. Então, assim, o papel do presidente da república de indicar diretores, muitas vezes cedendo a partidos da base aliada, é uma prática política. É uma prática política que todos os ex-presidentes fizeram. Os polícias, a polícia, a senhora... Não, 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 só estou trabalhando nesse seu aspecto aí, da chefia do protagonismo. Então, assim, me parece que, e por outros depoimentos também, que esse esquema de corrupção que existia na Petrobras, e se sim, entendo que está comprovado, é muito antigo. Mas a senhora sabe que, só dizer o que eu vou falar, a senhora sabe que o desembargador pegou e falou isso no julgamento, o Gebran, primeiro, né, ele falou o seguinte, que tinha que mexer com um certo dinheiro lá, na Petrobras, e veio o... Eu não me lembro qual era o presidente da... O Dutra, ele falou, o Dutra, e depois foi o outro, né, disse assim, olha, eu não posso mexer porque o conselho administrativo, esse que estava no segundo governo, estava a Dilma no segundo período, que era chefe, que foi indicado que era chefe da Casa Civil e cumulava, né, ele disse assim, olha, eu não posso mexer para indicar o assessor porque o conselho é independente. O Lula chegou e disse aqui, mas não sou eu que nomeio? Então, tu avisa a eles, que sou desembargador, tu avisa a eles que em 15 dias eu vou dissolver eles e eles vão ter que mandar, ou eles botam o sujeito que eu quero lá, eu não me lembro qual era o... Porque são vários, são 10, 15, 20 nomes, né, e os desembargadores trabalharam tão bem que tinham na memória, falavam sem consultar os papéis, até os nomes das pessoas. Então, era para botar no cargo um desses operadores pró-PT, que já tinha trabalhado para outro, para a base, porque eles trabalhavam para qualquer lado. Mas a gente não sabe se isso não foi pressão da base aliada. A gente não sabe o que motivou o ex-presidente. E inferir que o que motivou o ex-presidente foi tentar conseguir um bem-feitorias no apartamento? A pena dele não abole de corrupto, que foi agora definido como corrupto. Não vai abolir a pena dele, não livra ele se ele trabalhou para esse ou para aquele. Isso é uma coisa antirrepublicana? Utilizar dinheiro, pressionar, utilizar, lotear o poder com pessoas de partidos? Isso é uma coisa, se era uma prática, tem que terminar. Que eu licionei na faculdade sempre contra isso. E quando eu saí para a rua, o Brasil estava tomado disso, que é o compadrio, o clientelismo, o regime do que indica, tem que terminar isso. Tem aqueles princípios na Constituição, artigo 37, legalidade, impessoalidade, impessoalidade, eficiência. Então, publicidade, não são obedecidos, moralidade, nada é obedecido. Isso é pessoal, como um presidente, que seja para o partido dele ou para a base aliada, mandar botar ou nomear esse para tirar dinheiro para, e os desembarcadores disseram, para alimentar os partidos, financiar os partidos. Isso está em todos os processos. Isso não é uma coisa. Ele falou, falou até assim, um muro, eu não devo nem falar em muro nessa época. Ele falou, usou essa expressão, que os ladrilhos fossem, é como se um quebra-cabeça fosse montando a prova indiciária, o domínio, né? Tudo isso ele falou, né? E isso não é só nesse processo, são outros processos que todos os integrados formam essa convicção, porque, na realidade, nesses 10 ou 15 anos de poder, o que existia era isso, uma podridão. Uma imundícia, uma latrina, que transforma a república, foi programada em 1891 e retira o pendão republicano de impessoalidade, isenção, tudo, né? Tá certo. Já que citaste a impessoalidade, isso foi bastante, acho que foi um dos pontos mais comentados do julgamento, a questão da impessoalidade. Foi citado pelos desembargadores em vários momentos. Queria que vocês também comentassem um pouco a respeito disso. Olha, eu assisti todo o julgamento, participei de duas coberturas de rádio o dia inteiro, prestei atenção. Eu fiquei certo, dá certo, olha. E li várias vezes a sentença do doutor Sérgio Moro. Essa jurisprudência... é importante que se diga, é importante desmistificar essa questão do julgamento de hoje, né? O TRF tem uma dinâmica de julgamentos de uma matéria como essa. Crime de lavagem de dinheiro, envolvendo a ocultação de bens, valores e direitos, é o zero e vez zero no tribunal. Esse processo é mais um. Mais um. A diferença se dá em função do réu, do condenado, de um criminoso que foi condenado hoje. Nós temos que dizer isso. O primeiro ex-presidente que passou por um procedimento como esse. envulta ao processo, inequivocamente, inequivocamente. Tal e qual, como dizia o ministro Sepúlveda Pertence, é inadmissível... Até porque, doutor, só lhe interrompendo pela primeira vez na história desse país, um presidente foi condenado, né? Em segundo grau. Porque... Porque o Collor, o Collor, enquanto o talgeri, foi pelo Supremo Tribunal Federal, não foi condenado, foi absolvido, posteriormente, pelo crime imputado formalmente, né? Porque não conseguiram, sabe? Mas aí entra um cenário que o TRF já se deparou inúmeras vezes com esse assunto. A jurisprudência é farta. Olha, não precisa nem ser bacharel em direito ou operador jurídico para se deparar com a jurisprudência deste delito perante o TRF-4. Muito menos perante o STJ, que é para onde vai originalmente o primeiro recurso. Então, Lílian, nós temos um cenário de uma decisão proferida por três homens, experientes, experimentados e que, por força das suas atribuições profissionais, tem uma convicção formada em torno do contexto. Tanto é verdade que o doutor Gebran, ao antecipar a pauta e determinar que seria dia 24 de janeiro, ele antecipou isso. Ele disse, olha, com a fartura de jurisprudência, decisões, é possível otimizar o julgamento. Então, às vezes, nos deparamos com algumas críticas aos três desembargadores, porque com todo o respeito, mas toda a franqueza que o telespectador da TVE merece, eles foram muitas vezes agredidos verbalmente de uma forma covarde. Os três, os três. Ah, há uma expectativa em torno de especulação, voto secreto, voto absolutamente sigiloso. É, o... não foi o Gebran, acho que era o Laos, né? O Paulsen que falou isso. Não, qual que a defesa do Lula constantemente dizia, é o de Curitiba, é o... É o Gebran. É o Gebran, né? É o relator. É o relator que a defesa do Lula o tempo todo dizendo que ele era amigo pessoal do Sérgio Moro, que até na carreira dele foi, inclusive, indicado pelo Sérgio Moro e que isso... Ele não poderia ser esse desembargador participante do julgamento. Então, uma pergunta que não quer calar a partir de um raciocínio como esse, será que os três desembargadores federais pelo convívio semanal, frequente, com intensidade em função de julgamentos, não desenvolvem uma amizade? Então, do ar avante, qualquer câmara, qualquer turma, qualquer sessão de tribunal tem que ser suscitada a suspeição dos seus integrantes por amizade. Tem que ser inimigo, então. É isso. Não se tem mais decisão para o colegiado, inclusive nos tribunais superiores. Explodiu o colegiado. Exatamente. Porque quem frequenta tribunal superior sabe que os tribunais superiores têm debates muito mais acerrados do que esses que aconteceram hoje. Aliás, se eles chegaram a uma conclusão do ponto de vista de alguns dos fatos que ensejaram a condenação e, sob o ponto de vista punitivo, concluíram pela forma da pena, obviamente que isso não tem caráter absoluto. Para isso, existem vias recursais para que se postule a rediscussão disso. Agora, atribuir a cada um deles, e muitas vezes, em função das redes sociais, como uma deselegância indizível. Do ponto de vista prático, como dizia o Guimarães Rosa, são coisas involtáveis. Já foi votado, foi debatido, a matéria esgotou-se na jurisdição ordinária. Cabem as instâncias superiores, Lilian. Agora, é preciso que se diga o seguinte, é preciso que se diga o seguinte, penso eu, não sou advogado criminalista. Quando advogo no crime, é crime eleitoral ou crime funcional na Quarta Câmara. Agora, no TRF, e já advoguei muitas vezes, muitos anos no TRF, é importante que se diga que é um tribunal que prima pela celeridade dos julgamentos e pelo rigor na publicação das pautas. Isso é invejável em termos de país. O TRF foi premiado em função disso, é um tribunal premiado. Então, o julgamento de hoje, esse televisionamento, que já é comum no Supremo, faz com que as pessoas, inclusive, doutor Sérgio, saibam que existe um TRF aqui em Porto Alegre. Tem pessoas que não sabem que existe um TRF. Então, se extrai daí uma pedagogia invejável, porque foi televisionado para o país, para o mundo, vamos dizer assim, um julgamento em Porto Alegre, por um órgão fracionário, composto por três homens experimentados, vocacionados para a magistratura, penso que são vocacionados para a magistratura, que proferiram votos, do meu ponto de vista, nós estamos aqui para isso, indestrutíveis. Talvez algum resíduo de discussão se dê lá, em função da pena que uma doutora pondera. Algumas questões merecem, talvez, ser reexaminadas pela via dos embargos declaratórios. Agora, no que tange a questão da inelegibilidade, penso que esse é um assunto que vai fomentar debate, discussão, tudo que tem acontecido em matéria de especulação jurídica. Agora, só do ponto de vista prático, que é o que interessa, essa matéria só vai ser avivada ou retomada em termos de debate e conceitos, se e quando houver o registro da candidatura do ex-presidente. Perfeito. Só. Até porque é preciso também esgotar toda a questão probatória, onde hoje já foi sabatinada toda a questão probatória, novamente, dentro daquilo que ficou estabelecido pelo juiz de primeiro grau, quando proferiu a sentença, onde se analisa a prova, documento, testemunha, colaborações premiadas, inclusive, se analisou de novo toda essa documentação e se decidiu que sim, o colegiado entendeu que havia pertinência à manutenção daquele decreto condenatório, muito embora se discuta daí sim, ou se divergir a questão do aumento de pena, que é esse aspecto que precisa ser amplamente trabalhado e detalhado para saber de onde tiraram e para onde é que vai. Quando se aplica uma pena a alguém, tem que saber de onde partiu e onde é que quer chegar com isso, não se pode simplesmente imputar um número lá e dizer que a partir de agora essa pessoa vai cumprir este quântum, isso está errado. Mas, sobre o aspecto probatório, isso foi amplamente esgotado pelos três desembargadores, todos eles falaram sobre a prova, todos eles discutiram sobre a prova e dentro de um critério de apelação que foi esse recurso julgado hoje, esse era o contexto de ser analisado hoje. É se, dentro daquela sentença de primeiro grau, onde se analisou que todo o contexto probatório estava válido e que merecia a sanção penal, recebeu novamente análise e neste aspecto também se decidiu a manutenção desta condenação, se verifica que a prova foi analisada, esgotada no seu limite e aí sim, dentro da íntima convicção que se pondera todos os três desembargadores, eles entenderam, claro, para alguns réus, entenderam que as penas aplicadas deveriam ser de forma unânime, muito embora para outros aí se tenha sim a quebra. Por exemplo, para o presidente Lula não cabem embargos infringentes, cabem embargos de declaração de algum ponto de obscuridade que tiver ou contradição que tiver o próprio acordo. Mas para outros réus que não tenham o mesmo brilho que o presidente Lula tem, no sentido mais amplo da palavra, para estes réus, que agora me fugiram os nomes deles, cabem embargos infringentes e cabe discutir principalmente as questões envolvendo a sua absolvição, a sua condenação no primeiro grau e a absolvição agora no segundo grau por um voto. Isso diz os três, o Léo Pinheiro, o Paulo Ocamoto e o Agenor Medeiros. Salvo engano são esses, eu não recordo agora os nomes, mas salvo engano são esses, no qual o terceiro desembargador divergiu dos dois, dos anteriores que anteciparam os seus votos. E é preciso analisar aí, verificar também nesse contexto que a prova, para mim, sendo desembargadora, pode ser muito diferente da doutora Vanessa, pode ser muito diferente do doutor Borja, pode ser muito diferente de qualquer um. Pode ser diferente, análise de prova pode ser diferente. E essa, e o que nós precisamos entender e o telespectador precisa entender, é que o princípio da independência dos magistrados lhe garante, sim, analisar esse aspecto de prova e entender aquilo que ele pode representar quando vai decidir um processo. E não é porque é um processo de repercussão como este, mas sim porque é um processo que merece respeito, como todo e qualquer processo penal. Doutor Sérgio. Eu é, esse é o livre convencimento do magistrado, então tem idiosincrasias, cada um, mas ali existia, isso eu sou, concordo com ela. Agora, não é que houvesse uma coisa premeditada. Na realidade, a instrução dos demais processos, sabe, leva à configuração de um determinado mundo, sabe, né? Então, esse processo foi integrado aos outros, foi acusado de 22 crimes e nós estamos condenando só por dois, só por dois crimes. E aqui tem toda uma estrutura, né, que já foi vistoriada e que esse aqui se enquadra, se encaixa no todo, né? E aí que a prova é irrefutável, desse ponto de vista, né? E, inclusive, os depoimentos do Vacari, né, dizendo pessoas ligadas próximas ao Lula que confesso que foi condenado, foi absolvido duas vezes e depois foi condenado, sabe, né? Pelo mesmo, mesmo... E ele mesmo que diz que fazia, às vezes, foi lá e falou e falou isso, foi lá e falou depois isso, né? Os depoimentos existem. Tem um certo radialista aí, né, de um determinado jornal de grande circulação que dizia, as provas, doutor, e as provas? Ele me entrevistava lá e dizia, as provas, mas as provas estão aí. Eu nem sabia que eram tantas, né? Agora que a gente consegue ver os outros processos e esse julgamento, que eu fiquei das sete horas, fui até o final da tarde quase ouvindo, né? E, olha, me regalei, porque eu pensei que o império da lei tinha sido dissolvido e era só o império da política e eu estava apavorado com o país. E agora eu vejo que o direito está funcionando, que as instituições estão funcionando, né? Pode responder, então, né? Claro. Então, assim, é sempre complicado a gente fazer uma análise mais precisa, né? Porque nós não temos acesso aos autos. Então, a gente não tem a oportunidade de ler o processo, de ler todas as provas. Da manifestação oral, né? Dos desembargadores hoje, a única pessoa que teria conversado diretamente com o ex-presidente Lula sobre o apartamento teria sido o Léo Pinheiro, que é delator, né? Acusado. Eles falaram isso, se era assim, não é nos termos legais. Ele simplesmente fez um depoimento, os dois fizeram e não é em termos legais da lei. Ele estava colocando num carro, na saída do imóvel, na única vez que o ex-presidente foi vistoria ao imóvel, inclusive, teria manifestado insatisfação com um monte de problemas que ele teria encontrado. O desembargador Leandro Pausen, desculpa ele interromper, acho que foi ele que falou, né? Que ele rebateu o argumento de que a condenação do Lula estava baseada apenas na fala do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ele disse que o depoimento de Pinheiro foi corroborado pelo fato do triplex nunca ter sido colocado à venda e ter recebido reformas para o ex-presidente. Pois é, e ele não poderia... Isso é um outro ponto que eu tenho realmente dúvida, sabe? A customização. A customização, né? A customização é um anglicismo, né? Porque assim, que ele estivesse reservado, né? Eu não vejo... Isso está comprovado, né? Eu não vejo o problema ele estar reservado. Agora, ele aceitou, ele bateu o martelo dizendo, vou ficar com o triplex? Não, mas o senhor... Essa é a grande questão. É o seguinte, ó... Só deixa eu terminar o argumento. E uma outra questão, que eu penso que também, assim, analisando, né? Fazendo aqui o papel do advogado diabo, né? Imagino que eu esteja sendo xingada nas redes sociais, mas o meu papel aqui é esse hoje mesmo. Evidentemente. Evidentemente, né? Mas assim, fazendo o papel do advogado diabo, primeiro, nós não temos, né? Uma demonstração a não ser a palavra do Léo Pinheiro, que teria sido a única pessoa que conversou com o Lula, de que ele... Ah, não foi nem ele. Teria sido a dona Marisa que disse, ah, não, agora está ok, né? O Lula, não. Estava insatisfeito, colocando um monte de defeitos no triplex, não estava satisfeito com ele. Então, reservado estava. Agora, ele aceitou ficar, né? Esse é o ponto. Depois, ele acabou desistindo. Diz que não ia ficar. Alega a defesa, né? Que o ex-presidente desistiu. Então, esse eu acho que é um ponto que é muito importante. Eu sempre fico com uma dúvida, né? Muito, assim, persistente em relação a esse ponto. E aí, o contra-argumento que me vem é sempre o seguinte. Mas não é comum que uma construtora faça uma customização, né? Para usar a expressão do dia, num apartamento. Sim, para mim, não é comum. Agora, nós precisamos saber que na cultura brasileira, ex-presidentes são tratados de uma maneira diferenciada. Ele chega num restaurante e não vai pagar conta, né? Então, assim, tratamento privilegiado enquanto consumidor faz parte, nós podemos achar moralmente equivocado, né? Mas faz parte da cultura brasileira. Não me parece algo, embora eu considere reprovável moralmente, não me parece algo que seja alienígena à nossa cultura. Esse é o aspecto, esse é o ponto que eu fico pensando. Mas como é que eu posso deduzir, dizer que ele, de fato, bateu o martelo e disse, vou ficar com o triplex. Sem pagar a diferença. Eu não tenho essa educação aí que a senhora está falando. Não tenho isso aí. Eu já fui funcionário público, sabe? E me mandaram uma cesta lá no Natal. Eu peguei e telefonei para a dona Lúcia, falei com a dona Lúcia, minha empregada, disse, quem é que mandou isso aqui? Aí eu telefonei e disse, olha, o senhor retira isso aqui, porque senão eu chamo a Polícia Federal. Não, mas é um presentinho, tal, sabe? Eu quis presentinho, presentinho no Natal é reciprocidade, o senhor afasta de mim esse cálice agora, né? Isso está aí, tá? Sabe, o presentinho, dão presentinho aos advogados aí nos balcões, né? Às vezes acontece isso na justiça, né? Aquela coisa toda. Mas isso é um comportamento completamente equivocado, sabe? Exatamente, mas não é alienígena à cultura. Isso não é cultura, isso é uma distorção, sabe? E isso é o começo da corrupção. Exato, eu concordo com o senhor. Agora, eu fico pensando o seguinte, nós não estaríamos pensando algo que consideramos moralmente reprovável, né? Eu não estou dizendo se houve, se não houve, porque eu não li o processo. Agora, dizer que nós temos provas cabais, eu ainda confesso, não estou convencida. Claro, respeito o posicionamento dos colegas em contrário, respeito o posicionamento dos desembargadores em contrário, mas eu confesso, não estou convencida. Bom, todos os desembargadores, eles refutaram com mais veemência ali o Paulsen e o Gebran Neto, né? Refutaram todos os argumentos da defesa, né? Até o Gebran Neto um a um ali pontuou e, enfim. Teve, além dessa questão do triplex, também da Petrobras e o Paulsen, eu tenho várias, assim, infelizmente não vai dar tempo aqui, mas eu tinha várias declarações deles separadas aqui para a gente comentar. Uma delas, por exemplo, é que ele disse que Lula, ao nomear e manter diretores da Petrobras que agiram em esquema de corrupção, incorreu por ação e omissão para a prática criminosa e ele citou isso, declarações semelhantes a essa, durante todo o seu pronunciamento aí, a questão da superioridade hierárquica e usar bem ou mal o poder, né? Dizendo que não se trata simplesmente da superioridade hierárquica, mas do uso que ele fez do seu poder, do mau uso. Então, ele falou até o seguinte, não é nem culpa em dirigindo e vigilando, como eu botei no impeachment que eu fiz contra o Lula. Eu fiz o impeachment e coloquei, culpa em eligendo e vigilando, em eligendo e em eleger as pessoas, em vigilando e em vigiar as pessoas. Não, o desembargador disse, ele foi lá e falou e mexeu e alterou as pessoas que ele não podia, vamos dizer, para comandar, entrar para dentro da Petrobras e comandar e indicou as pessoas para fazer isso. Não, é só, acho que a questão da prova, voltando ali, a questão da prova, nós podemos discordar da forma como foi feita a condução, nós podemos aqui concordar, nós podemos criar outras teses, nós podemos criar outras formas de argumentação, mas a gente não pode fugir da primeira questão. Todos os princípios processuais foram protegidos nesse sentido. Foi dada ampla defesa, foi dado contraditório, foi dada a possibilidade de produção de prova, foi dada a possibilidade, inclusive, do ex-presidente não depor e não criar prova contra si mesmo, assim como também foi dada a possibilidade e oportunidade para que, não só ele, mas como todos os outros réus, pudessem, nesse contexto, apresentar a sua prova, apresentar a contradição daquilo que está sendo feito numa acusação realizada pelo Ministério Público Federal. Quando se é apresentado e quando é dada a possibilidade de que não só um juiz singular, mas que também um colegiado revise essa documentação, esses acordos de colaboração premiada ou outros documentos que sim foram trazidos, principalmente com a prova testemunhal. A prova testemunhal foi cabal aqui, porque foram testemunhas que estiveram, ou que são vizinhos lá no Triplex, ou que estiveram dentro do próprio apartamento, junto com o ex-presidente, que puderam chegar e dizer o seguinte, não, ele pediu para quebrar essa parede, fazer isso aqui, aquilo ali. É esse tipo de prova. É isso que está fazendo o falso. Apesar de nós podermos divergir da condução dela, nós não podemos simplesmente dizer que ela não existe. E não podemos deixar de levar em consideração esse tipo de aplicação. Porque ele acontece no processo do presidente Lula e ele acontece no processo do João das Couves ali da esquina, que é condenado também com uma prova testemunhal muitas vezes, de que ouvi dizer. E que foi um instituto hoje muito bem utilizado pelos desembargadores, que foi testemunhal de ouvi dizer. Ouvi dizer que sim, ouvi dizer que foi, ouvi dizer que ele queria. Mas nem todas as pessoas trouxeram certeza. Mas a prova testemunhal e principalmente a prova de testemunha de ouvir dizer, ela não deve ser desconsiderada. E se nós vamos analisar de um aspecto técnico, processual e não político, este instrumento, sim, tem que ter validade e o julgamento tem que prevalecer nesse sentido. Tá certo. Bom, o nosso programa, ele traz um amplo espaço para discutir, é uma hora aí, mas passa rápido. Então, eu já peço que vocês vão encaminhando e as considerações finais, né? É, eu acho... Visando também o cenário eleitoral que já se desenha, né? Ontem, o ex-presidente Lula esteve aqui na capital, participou de um ato ali no centro de Porto Alegre, que foi utilizado por ele próprio, por participantes ali do ato, como comício, né? Esse termo foi utilizado. Então, eu queria que vocês já dessem as considerações finais, retomando aí tudo o que foi visto hoje, nessas horas aí, que foi possível todo mundo refletir, né? E não só criticar, mas refletir também, em frente à televisão, ouvindo rádio. O que vocês têm a dizer, então, para finalizar? Um minutinho para cada um, por favor. A lei eleitoral, com a redação que ela recebeu a partir de 2009, ela admite que os pré-candidatos usufruam de espaços públicos, manifestem-se, postulem em nome próprio o direito de ser pré-candidatos e, acima de tudo, inclusive defendam campanhas, defendam propostas, defendam bandeiras. Isso é legítimo, é legal. Evidentemente que, num contexto de multidão, adquire uma outra conotação, adquire um episódio mais impactante. Todavia, o TSE já tem algumas decisões descaracterizando isso como propaganda. Do ponto de vista da elegibilidade e da inelegibilidade, eu só gostaria de deixar claro e frisar que esse é um debate que não prospera em sede de TRF. Esse é um assunto confinado à justiça eleitoral. Isso será debatido pelo TSE. Pode, inclusive, o relator, conforme uma jurisprudência datada de 1996, indeferir de plano esse pedido de registro de candidatura. E pode encaminhar também, sem maiores diligências, ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa é uma matéria ainda que não é cabível. Ela é muito especulada, avaliada. Há um sem número de visões e teses em torno desse assunto. Eu prefiro me manter obediente à jurisprudência do TSE, que é clara, que é de uma repercussão extraordinária. Ela veda a candidatura. Então, eu penso que o ex-presidente da República está inelegível, terá uma tremenda, imensa, hercúlea dificuldade de obter a suspensão da decisão. Quem não tem registro, não tem diploma. Quem não tem diploma, não toma posse. Um minuto, Vanessa. Bom, em relação ao cenário eleitoral, eu não teria como opinar, mas eu acredito que o colega está certo. Vai ser muito difícil reverter esse quadro, de forma que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, possa se candidatar. Repito mais uma vez que, embora eu tenha observado, pela leitura que se fez dos votos, atos que pudessem ser considerados, digamos, questionáveis do ponto de vista moral, juridicamente, na minha compreensão, eu não encontrei provas suficientes que liguem o ato de ofício, o famoso ato de ofício, que seria a indicação de diretores com uma finalidade específica ao triplex que teria sido reservado ao ex-presidente. E só queria chamar a atenção do público por uma questão que me pareceu muito simbólica, que eu observei, isso não apareceu no voto do relator, mas no voto do revisor, do doutor Leandro Pau, sim. Ele já anunciou de antemão que eles vão adotar a ideia de que se pode antecipar, ou melhor, executar provisoriamente a pena. Sim. Então, assim que forem julgados eventuais embargos de declaração, o presidente Lula, ele já deu o recado, será preso. Exato. Então, esse foi o recado que o doutor Leandro Pau se deu hoje. Quem prende é o primeiro grau. Que me pareceu de um simbolismo muito interessante. Especialmente num momento em que o STF promete, se inclina a rever esse entendimento. Sim. Em favor da presunção de inocência. Então, achei, me chamou muito a atenção ouvindo o voto, porque me pareceu um simbolismo muito curioso. É isso. Obrigada. Um minuto. Bom, é preciso... O julgamento já aconteceu, a decisão já foi, é preciso olhar para frente e pensar o processo penal lá para frente. O presidente Lula ainda tem outros processos penais pendentes, mas em relação a este, o que cabe agora nesse momento é uma fase recursal, chamado de embargos de declaração, onde em dois dias a defesa dele, após a promulgação do acordo, terá a possibilidade de impugnar determinadas partes dessa decisão e a partir daí tentar alterá-la, mudá-la, num aspecto muito mais da questão de cunho de direito do que de dos fatos. Muito mais de cunho de preliminares, de nulidades, do que dos fatos aqui atribuídos. Passado isso, provavelmente os recursos serão submetidos aos tribunais superiores, dependendo da forma como foram conduzidos os embargos de declaração. E, como a doutora Vanessa mesmo disse, aqui o presidente Lula será convidado a cumprir pena a partir do momento que se esgotar para ele a fase recursal aqui no TRF4. Então, julgados os embargos declaratórios num período que se espera que sejam 90 dias, julgado pela celeridade, como o próprio colega já disse, celeridade do TRF4, sendo possível esse julgamento em 90 dias e mais ou menos por essas datas, se esgota para o presidente Lula a possibilidade no segundo grau de outros recursos, o que dá a possibilidade do TRF mandar executar a pena. E a partir da execução da pena, aí ele tem que ser convidado a se colocar num presídio e começar a execução. Um minuto, doutor Sérgio. Bom, eu friso o que eu tinha começado a dizer, a abrir, né? Dizendo que é um dia memorável, histórico e que acho que vai começar a mudar a cultura, né? Tem que mudar a cultura de República de Bananas. Isso aqui está desde 96, aqui a Convenção Interamericana contra a Corrupção de Caracas. Desde 96, isso foi internalizado e depois houveram uma série de outras convenções, né? que lograram obter essas leis que estão aí, sabe? Contra a lavagem de dinheiro e toda essa outra coisa, né? A reação, o partidarismo, sabe? É uma reação de um defeito exatamente dessa partidocracia, porque os partidos, o ser político é uma profissão e o sujeito perdendo a bandeira ou o modelo, o ideal, sabe? Que seria uma pessoa, um líder carismático, né? Perde a sua profissão porque perde o voto, perde o sustento. Então, a política não pode ser feita assim. Então, acredito numa... Assembleia constituinte e reforma política, porque os partidos têm só 250 anos e tem que se modificar toda essa coisa, sabe? Muito obrigada. Nosso tempo encerrou. Obrigada aos participantes. O Debate TVE fica por aqui. Uma boa noite para você. Dizem que se desculpa. E aí Tchau.